Para chegar a este ponto, com as vagens formadas e cheias, as plantações de soja em Mato Grosso do Sul neste ano tiveram que driblar as irregularidades climáticas. Principalmente a falta de chuva em alguns momentos, um pouco do atraso no plantio que acabou retardando a colheita da soja em alguns municípios, de forma geral na região sul do estado. E também o excesso de chuva acabou trazendo um pouquinho mais de frio também durante a noite em alguns períodos, principalmente novembro, dezembro e o início de janeiro que ainda tivemos chuva. Isso fez com que esticasse um pouco o ciclo da cultura em alguns municípios e faltou a chuva no mês de janeiro, que é crucial. É um período onde temos uma fase de extrema importância à chuva para a cultura. Mesmo assim, a produtividade média nesta colheita deve ficar em torno das 51 sacas e meia por hectare, apesar do potencial do estado ser para bem mais que isso. Nós sairíamos de 7,8 milhões de toneladas, podendo chegar nos 7,4, não sendo mais um recorde de produção. Mas é lógico que tudo vai acontecer daqui para frente. Então nós podemos esperar tanto uma surpresa de manter a produtividade ou até mesmo ter uma pequena evolução, quanto termos aí uma redução na produtividade, baixando a nossa produção final. Apesar da produtividade da soja na safra deste ano aqui em Mato Grosso do Sul não ter superado aquela obtida na safra do ano passado, a comercialização dos grãos deve ter bons sentimentos devido ao aquecimento atual do mercado internacional, principalmente pela forte atuação da China. Nós temos a China, nesse momento, muito forte no mercado, comprando soja, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Somente em janeiro desse ano a gente teve um aumento muito expressivo nas exportações de soja de Mato Grosso do Sul, passamos de 65 mil toneladas. Então, assim, esses dois fatores têm limitado um pouco a queda maior, a expectativa de demanda, de forte demanda no mercado internacional. Hoje o preço da soja está cerca de 8% menor que no mesmo período do ano passado. A cotação do dólar também está baixa. Esses fatores fazem com que o momento para a venda da safra ainda não seja o mais favorável para os produtores. Ele está segurando um pouco a comercialização de olho no que acontece no mercado internacional e com o mercado de câmbio. Nós temos um dólar que caiu bastante já no acumulado desse ano, 4,5% de queda. Então o produtor está, digamos assim, cauteloso na comercialização.